Como vocês sabem, eu sou entusiasta do motociclismo e tal, acho bacana, né? Quem não vibra com um motor que tem um barulho bonito, né? Cada um no seu gênero, essa daqui, um motor que lembra muito a saudosa CB400, né? Aquele motor com escapamento ali, bico de garrafa, mais confortável. Quem não gosta da sua Harley Davidson, né? Cada moto da sua esportiva, ou via aquele ronco, é muito bacana, eu gosto de mexer, né? Vocês sabem que tem os vídeos aí que eu quebro a cara mexendo, né? Mas a verdade é a seguinte, o motor à explosão é um motor que, convenhamos, ele não é símbolo da eficiência, né? O motor à explosão, ele usa, acho que um terço do poder calorífico da energia potencial do combustível, E o resto é desperdiçado, né? Em movimentos das peças, em energia térmica, em energia acústica, é um motor... Afinal de contas, ele anda com combustível fóssil, isso daqui que tem aqui dentro é o suco de dinossauro, né? O carro, o flex, ele usa pinga, ele usa álcool, álcool é pinga. Então, ele não é o símbolo da eficiência. Eu, volto a dizer, sou entusiasta do motociclismo, mas vou te falar uma coisa, assim que sair uma moto elétrica, eu não vejo a hora. Eu quero é subir no negócio, acelerar e ele andar, me levar pelas estradas de terra, pelas curvinhas de asfalto lá da Serra da Mantiqueira, é isso aí, né? Eu tô curtindo, eu tô vivendo o momento e curtindo a minha motociclismo. Mas eu não sou um purista. Hora que surgiu uma moto elétrica... Ah, velho, eu não vou ter dúvida, né? Falou? Só a minha opinião, desculpem aí os que são puristas. Até breve! Tchau, tchau! 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 Tchau!